O sistema Clube de Comunicação está de luto. Perdemos durante a madrugada nosso diretor-presidente, Sr. José Inácio Genari Pisani. Empresário, comunicador, pai e avô, ele nos deixa um legado riquíssimo em valores e princípios de perseverança e fé. José Inácio Genari Pisani tinha 75 anos de idade. O homem sério, de bom coração, foi um grande empresário e mestre da comunicação. Foi o autor do sistema Clube de Comunicação. Dono da primeira emissora de rádio do interior do Brasil, a sétima do país, pioneira de Ribeirão, que foi a PR a 7, hoje Clube 1, com quase 100 anos. Ele escreveu uma história de perseverança, sucesso e merecimento no rádio e na televisão, que construiu 26 anos depois. E quem fez a primeira reportagem para a primeira edição do Jornal da Clube, em 18 de março de 1996, fala com admiração. O Sr. Pisani sempre foi um visionário, sempre foi uma pessoa extraordinária e com uma visão, principalmente do mercado de comunicação, impressionante. Tão visionário que eu me lembro que quando eu trabalhava na Clube, logo que eu comecei a trabalhar no sistema Clube, ele já estava estruturando o setor de geração de grandes eventos, de grandes transmissões e ele foi pioneiro nesse mercado. Ele teve uma visão do que isso poderia representar, do mercado que isso poderia representar. Ele investiu muito, trabalhou muito para estruturar isso dentro do sistema Clube e ele se transformou praticamente num líder de mercado, transmitindo eventos como Copa do Mundo, jogos olímpicos, jogos pan-americanos, eventos de entretenimento e tantas outras transmissões e gerações em níveis nacional e internacional. Antes de fundador do sistema Clube de Comunicação, José Inácio Pisani foi diretor comercial do sexto shopping implantado no Brasil e primeiro aqui em Ribeirão. Foi fundamental para a implementação e inauguração do local em 1981. Quem trabalhou com ele naquela época tem grandes recordações. Não fosse ele, o empreendimento com certeza seria retardado, que havia até uma ideia de se postergar em um ano a inauguração, mas não fosse ele, o dinamismo dele, a visão dele, ele conhecia, vinha de São Paulo, já ajudava muito, e aí nós não teríamos hoje esse crescimento da cidade para a Zona Sul. Hoje você vê, a cidade cresceu para a Zona Sul de uma maneira muito grande e o Ribeirão Shopping é hoje ainda um dos maiores shoppings do Brasil. Isso deve ser ao Zé Inácio Pisani. E o Pisani, com a sua visão empreendedora e inovadora, ele conseguiu nos ajudar nessa grande expansão que foi o Ribeirão Shopping. Então o Pisani nos ajudou a desenvolver a presença e trazendo inovações naquela época junto com o Shopping. Perdemos, além de um grande pai que para vocês, para nós e para a família, e um grande empresário inovador, perdemos um grande mestre da comunicação. O Pisani sempre foi esse mestre da comunicação, permeando dentro dos veículos de comunicação, sabendo dialogar, conversar com seus parceiros. Um homem de grandes relações que conseguia transitar entre o mundo dos negócios e da política, sempre construindo pontos de amizade, oportunidades e trabalho. Muito sentido e muito triste com a perda do Pisani. Um amigo de 40 anos, um líder do setor de comunicação, um grande líder na região de Ribeirão Preto, uma pessoa amiga, fraterna, dedicada, bom pai de família, bom marido, bom colega, bom chefe. Uma perda. Tivemos juntos há menos de dois meses, quando eu ainda era governador do estado de São Paulo, numa grande reunião com o setor de comunicação. Uma perda muito, muito grande para todos nós. Ele se tornou para mim, ao longo desses 38 anos, a minha referência, ou seja, como se fosse um segundo pai. Ele foi responsável pelo meu crescimento profissional, o meu crescimento como chefe de família, como pai. E eu só tenho que agradecer, agradecer a Deus por ter me colocado ao lado desta figura humana tão especial que foi o José Inácio Pisani. Seu Pisani, como a gente o chamava aqui na TV, tinha contato direto com os funcionários. E era neste corredor da emissora, cheio de fotos dele com colaboradores e autoridades, que trocávamos bom dia, boa tarde, tudo bem, sempre com muito respeito. Vamos lembrar do empresário e patrão que observava o nosso trabalho visando levar qualidade para o telespectador. Ele observava e falava. Eu lembro da minha primeira apresentação aqui na bancada do Jornal da Clube. Assim que terminou, fui para o camarim, logo ele já chegou. E aí ele fez algumas observações, disse ter, claro, gostado da apresentação, que eu estava indo bem. Mas falou, olha, André, o final do jornal é para fechar com chave de ouro. Aquele boa tarde, muito obrigado pela sua audiência, tem que ser dito com mais ânimo, em respeito sempre com o telespectador. Ele prezava sempre por entregar um trabalho que favorecesse o telespectador, um bom trabalho. Então, uma perda enorme para nós aqui, do Sistema Clube, para a nossa macro-região, para os comunicadores. É um dia muito triste aqui para todos nós. Foram quase 20 anos de convivência, de uma boa convivência, de uma boa conversa, bom diálogo. Grandes conselhos por parte dele. Deixa um legado muito grande e cabe nós agora darmos sequências a esse trabalho que ele tocou ao longo da vida dele. Hoje, ele deixa um legado muito importante e uma missão para nós, jornalistas, de continuar esse trabalho. Esse trabalho de força, de perseverança, de garra. E... Um vazio, né? Um vazio para a gente. Uma tristeza muito grande, mas ele deixa toda essa experiência. É uma pessoa em que a gente se espelhava, né? E vamos continuar com o trabalho dele. Seu Pisani deixa uma grande história, uma lição de vida e a nossa gratidão. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Obrigado. Obrigado. Obrigado.